Estilo que está no game chapa Dizendo tudo que elas querem ouvir Estilo foi com a timeline chata, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa Não, não vou mentir Tira o boneco do amigo Tá igualzinho o amacaxi Um bagulho Eu sou verdadeiro A falta do dinheiro, porra, tá com teu cabelo Aí, meu irmão, eu vou te falar Vou dar uma notinha, vou te ajudar Vou te ajudar Se ligar no papo, não vejo o improvisado Eu entendi, não sou mongoloide O paizinho, o céu não viu a garra nesse corte O que está assim? Então, se ligar no meu papo, eu vou no sapatinho O meu cabelo tá cheio também Na moral, eu sou escroto Mas se qualquer um catar Vai lá perceber que eu não tenho piolho Mas o meu amigo ali Ele é muito escroto Ele não tem piolho Ele tá com a foto de cachorro Direito de resposta Eu não sei se eu vou dizer que vocês acham assim Ei, ei, ei Não sei se eu não tenho piolho Eu nunca tenho piolho Não tenho piolho De que você quer? Um, dois, dois! Um, dois, 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 dois! Um, dois, 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 três, dois! Ele deu uma amedalada na tua boca E também te quebrou Aê! Aê! Tô com tranquilidade, o bolo aqui de balneirão de toca Cê fala de cabelo, tranquilidade Aí você diz agora de dinheiro na cidade Então vou te falar uma verdade Pega esses dois de coco, paga frita pra perder a virgindade Aê! 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 Faça o meu bolo, você sempre fica com esse vaguinho e fica Na reenda dessa você tem orgulho das merda que você faz Seja um pouco sagaz, aprende que você não é única, você é Rapaz Vira Viu moça, pra para? Viu! Vocês já sabem o que fazer rapaziada Está bem Vem Deus, na presença tua antena E aí, quem beija vai, quem é boi, quem beija vai, quem é boi, vai, você tá no de longe igual pra ser mata do fã Eu não preciso andar pra você, é pior Que a cola de cabelo, na mala moral Olha só a rima que vem sem risco no instrumental Eu tô voltando agora no beat legal Pra você analisar e ver em cima do instrumental Que a cola de cabelo é parceiro Procuridade, agora é só ver se o verdadeiro Aê, meu mano, na moral Você quer falar, olha o teu dente Você quer vir me engastar Já ouviu aquele filme Sempre ao seu lado do cachorro e aí pro metrô Pra ver se o volto tinha voltado Procuridade, você é igual cachorro no metrô Quem gosta do travisseiro pra ver se o dente montou O que eu tenho que fazer é uma dica pra legal É uma dica que eu tenho que pra tatuar é legal Aí, parceira, aqui eu vou te matar, eu sou brutal Você escolheu que cê daqui, seu animal Eu vou comer uma puta, pisca, pisca, pisca Puto caralho, eu nunca vou comer a Francisca Fico avisado, olha só que ele proceder Porra, a mamãe não é maluca, ela nunca vai dar pra você Pegou avisão, avisado, sapatinho Só que é a cor da gelagem, que não é para mim Por isso, eu faço avisado Menor, cê caô Alô, alô, só pode entrar isso no meu filho, no xingô Alô, eu sou coerente Como ele ia ser, eu tô pensando no meu dente Não tô mesmo Não tô entendendo Eu não tenho dente, tranquilo Foi o País que tem casa na prena, atenção Tu se topa, o do 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 da sério Eu sou, eu sou, eu sou, é singelo Aí mesmo, aí no era Toc, 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 toca, o tempo é cego Que caralho, Francis nos собrião aí, rapaziada Isso, que caralho assim, pássimo final Primeiro voto da jurada, terceiro round, vamos jogar, direta Pelé, esquerda Choice, mão para o outro e muito barulho para a Choice Mão para o outro e o barulho Pelé Terceiro, 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 terceiro Terceiro round é aquele pique, bate e volta Não é bate e pensa, é bate e volta direto Vocês são grandes já Pode ser, pode ser Pode ser, demora Um, três, dois, quatro Demorou, vai que vai Eu trabalho lá, vou ajudar teu pai Que pique é essa, hein? Pô, que coisa louca, hein? Olha esse cara do povo, olha esse cara do povo, com certo olho do cu da sua vida porque eu vou comer de novo Eu vou tornar isso aqui, eu vou focar o meu, por litê os conovos Jáemy a puta que pariu Só que eu tire a roupa da tua vida, eu vim que ela é uma maldmbia E aí eu falei pro meu Vila, o que que é isso? Eu tô num subido. Pode ser magra, feia, ou bonita, ou gorda. Eu gosto de buceta que se foda, eu como toda. Você tá comendo tudo, eu já não tô te entendendo. Eu tenho em cima e até hoje não comeu, só muito assim. Você é maluco, tá tranquilo, eu não achei isso maneiro. Não tô em cima dela porque eu não sou lixeiro. Mas eu não tô correto. Você que é um idiota, tu faz tudo por shot e quis comer aquela porca. Olha só, tá de sacanagem, tu paga pra sair de ver pra Copacabana. Enquanto as ele me chamando no WhatsApp. Na moral, você sabe que isso é verdade, eu adoro a mamãe, meu pai. Você quer falar da mina, lá de Copacabana. Vou te dar um papo, não achei isso bacana. Tua mina, toma esse convite. A mina que tu diz que ama, fica loucona e acorda na minha cama. Tua mina, toma esse convite. Tua mina, toma esse convite. Eu não vou falar, não sei se é do baile. Direita, Pelé. Esquerda, Joyce. Mão pro alto, muito barulho que eu gostou mais da rima do MC, Joyce. Mão pro alto, barulho que eu gostou mais da rima do Pelé. Confirmando, mão pro alto, Pelé. Mão pro alto, Joyce. Três a zero, Joyce para a final. Joyce para a final.